Olha amor, o inverno chegou, o tempo tá frio, você não vai esquecer a sombrinha quando for pro serviço. Não amor, não vou esquecer não. A última vez que eu esqueci, eu cheguei todo molhado lá no serviço. As viroses chegaram e os postos de saúde estão todos lotados. E falando isso, a filha do padeiro vem aqui hoje. A filha do padeiro? Aquela moça que fica namorando um monte de homem? Sim, essa mesmo. E o que foi que ela te perguntou? Se menstruação atrasada, enjoo, é se toma de covid? Sim, irmão. É se toma de covid sim. Mas como assim? Convide nós pro batizado. Tem que aparecer noite Tem que aparecer noite Notazinho Tem que aparecer noite Oi